Música Presidenta Dilma participa em Salvador de Encontro Ibero-Americano em comemoração ao Ano Internacional de Afrodescendentes. No encontro, foi proposta a criação de um fundo para financiar políticas de reparação racial. Amanhã, 20 de novembro, é celebrado o Dia da Consciência Negra. E você vai ver também. A dengue. O cuidado principal para evitar a dengue é não deixar a água parada onde o mosquito vai nascer. Obras do Estádio Nacional de Brasília para a Copa do Mundo de 2014 evitam desperdício e tem baixo impacto no meio ambiente. A gente vai ter também instalação de placas solares na cobertura do estádio. Nós vamos coletar toda a água da chuva que for precipitada na cobertura. O NBR Notícias está no ar. Música Boa noite. O Estádio Nacional de Brasília, que está sendo construído para a Copa do Mundo de Futebol de 2014, é uma das obras que se destacam por ter reduzido o impacto ambiental. Além de evitar desperdício de material, tem alta eficiência no consumo de energia. Lá, a água usada na lavagem das bicas, as betoneiras, por exemplo, é reutilizada na lavagem dos pneus dos veículos que circulam pelos canteiros de obras. Para o estádio ser construído, foi necessário retirar árvores ao redor. Como compensação, 5 mil mudas foram oferecidas para a administração de Brasília. A maior Copa do Mundo da história em 2014, aposta no Mundial sustentável em termos ecológicos. O novo Estádio Nacional de Brasília é um gol de placa neste sentido. Tudo é reaproveitado. A areia do canteiro de obras estava embaixo do gramado do antigo estádio Mané Garrincha. Já o concreto da velha arquibancada virou brita e vai pavimentar uma das rampas de entrada da futura arena, que também é chamada de ecoarena. Os materiais utilizados na construção, como a madeira, também são quase 100% reutilizados. Nós usamos aqui no consórcio a maioria das madeiras, uns 80% a 70% dos madeirites, no caso, nós usamos para lajes. Nós fazemos concreto, fazemos as formas de madeira e dá para ser reaproveitado em todos os lugares. Quando não tem mais jeito mesmo do reaproveitamento, trazemos para cá, tiramos os pregos, tudo direitinho e fazemos doação. O aço também não escapa da reutilização, principalmente os de espessura mais fina. E para esta operação, contas precisam ser feitas. Quando a gente tem um corte grande, que sobra as pontas, no caso, igual a gente tem um corte de 10 metros, a barra é de 12. Sobra um pedaço exato de 2 metros. Quando a gente tem outro corte relacionado com um pedaço pequeno, que seja 2 metros ou 1 metro, essa sobra que a gente tem que estar depositada na nossa área, como vocês estão vendo aí, a gente reaproveita ela nesse corte exato. Como é um pedaço, a gente não vai cortar outra barra, a gente vai cortar os pedaços que a gente tem como reaproveitar. Neste espaço, o que não é reutilizado é separado para reciclagem e vendido a cooperativas de Brasília e Goiânia, menos os resíduos considerados perigosos, como os materiais dos ambulatórios que atendem os operários. Esses resíduos perigosos, eles vão para uma empresa em Goiânia também, que vai para a incineração. Eles vão para a incineração, a empresa vem buscar de 15 em 15 dias. O consórcio responsável pela obra estima que desde o início da construção do novo estádio de Brasília, em julho do ano passado, mil toneladas de materiais foram direcionados para reciclagem. Mas para as cooperativas comprarem tudo o que sobrou da construção, como metal, papelão, papel e plástico, elas tiveram que tirar uma licença ambiental. Todas essas ações, essas boas práticas ambientais que vocês presenciaram, é justamente para atender esse mais alto nível da certificação LID, que é o Platinum. Então, além do que vocês viram, a gente vai ter também instalação de placas solares na cobertura do estádio. Nós vamos coletar toda a água da chuva que for precipitada na cobertura. Essa água vai ser reaproveitada tanto para a lavagem do estádio internamente e externamente, como para o paisagismo e para a irrigação do campo de futebol. Mais de 720 mil casos de dengue foram registrados no país de janeiro a setembro deste ano. A região sudeste tem o maior número de casos, seguida pelo nordeste, norte, centro-oeste e sul. E hoje, no Dia Nacional de Combate à Dengue, o Ministério da Saúde e secretarias estaduais promoveram ações para reforçar a importância da prevenção. Em Brasília, profissionais do setor mostraram como evitar a proliferação do mosquito. O verão está chegando e com as altas temperaturas, aumentam casos de dengue no país, segundo o Ministério da Saúde. Para curtir o próximo verão sem a doença, prevenção é o remédio mais eficaz. Por isso, aqui no Distrito Federal, por exemplo, uma ação reforça os cuidados que a população deve ter. O cuidado principal para evitar a dengue é não deixar a água parada onde o mosquito vem a nascer. Porque a dengue é uma doença que não tem vacina, não tem remédio específico. A prevenção da dengue é não deixar o mosquito nascer. E as pessoas podem ir a óbito quando contrai a dengue. No Distrito Federal, para marcar o Dia Nacional de Combate à Dengue, a Secretaria de Saúde vai intensificar o trabalho de prevenção e combate ao mosquito, com campanhas e mutirões de limpeza. Iniciamos a intensificação da prevenção e da mobilização social desde setembro passado e se estenderá até maio. Isso é calendário. Todos os anos será o período de intensificação. Nesse período, nós estamos convidando a sociedade a aderir a esse movimento, a dedicar um tempo do seu dia, que seja 10 minutos, para vistoriar a sua residência, verificar se não existe algum local que possa acumular água e eliminá-lo. A Receita Federal depositou nesta semana as restituições do penúltimo lote do Imposto de Renda Pessoa Física de 2011. As pessoas que não tiveram pendências, mas deixaram a entrega para os últimos dias, os últimos dois dias estão incluídas nesse depósito. O último lote deve ter a consulta liberada na segunda semana de dezembro. Foram liberados ainda, da Malha Fina, lotes residuais referentes ao Imposto de Renda de 2010, 2009 e 2008. Ao todo, são R$ 1,5 bilhão para pouco mais de 1,2 milhão de contribuintes. Mais informações pelo Receita Fone, no 146 ou pela internet, na página da Receita Federal. Você vai ver a seguir. Chefes de Estado de países ibero-americanos da América Latina e do Caribe participam em Salvador das comemorações do Ano Internacional dos Afrodescendentes. E amanhã, 20 de novembro, é celebrado o Dia da Consciência Negra. O investimento em ações para atender a população negra nos próximos quatro anos será de R$ 313 milhões. Fatos e episódios importantes da história da população negra podem ser conferidos no portal da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. O objetivo é dar visibilidade e promover o reconhecimento de personalidades negras e de fatos que contribuíram para a formação da sociedade. A Bahia recebeu hoje os chefes de Estado de países ibero-americanos da América Latina e do Caribe para comemorar o Ano Internacional dos Afrodescendentes. Durante o encontro, foi criado o Fundo de Apoio aos Afrodescendentes, que vai financiar políticas de reparação racial. E Salvador foi declarada a capital afrodescendente da América Latina. A presidenta Dilma recebeu todos os chefes de Estado que vieram para o Encontro Ibero-Americano do Ano Internacional dos Afrodescendentes. Cada um apresentou as dificuldades e também as medidas de combate à discriminação racial. O presidente da República da Guiné, Alfa Condé, destacou as novas tecnologias como instrumento de acesso à informação. Segundo ele, a ignorância é a base da discriminação. Para a ministra da Cultura do Peru, Suzana Baca, é preciso criar observatórios de afrodescendentes para acompanhar, avaliar e rever as políticas públicas. A maioria dos chefes de Estado apontou a educação como a principal ferramenta para as mudanças nos conceitos e na luta contra a discriminação racial, com a inclusão da história da África e da cultura afrodescendente no currículo escolar. Em todas as suas latitudes, é um dos meios fundamentais que permitirá corrigir os erros da história do passado e do presente, permitindo aos afrodescendentes a igualdade de direitos, a oportunidade de emprego, de saúde, de ambiente e de lazer. Um dos instrumentos a ser utilizado como antídoto é uma educação alicerçada nos valores da liberdade, da solidariedade, do respeito e da aceitação da diferença. O presidente do Uruguai, José Mujica, se comprometeu a acompanhar as decisões do encontro. Os chefes de Estado elaboraram a Declaração de Salvador, um documento com diretrizes e políticas com destaque para a criação do Fundo de Apoio aos Afrodescendentes. O fundo vai representar um avanço, um progresso e uma possibilidade muito concreta de termos no continente iniciativas que sejam voltadas especificamente para as comunidades negras. A presidenta Dilma lembrou a dívida histórica que o Brasil e os demais países ibero-americanos têm com os seus afrodescendentes e quer compartilhar as políticas públicas brasileiras pela igualdade racial. Nós temos consciência que o racismo é um mal insidioso, que tem a astúcia do disfarce. E só será vencido com uma mudança também de mentalidade, de políticas públicas e de mentalidade, que supere as representações estereotipadas com as quais nós vimos que durante muito tempo elas se impuseram. Principalmente esses estereótipos são ainda mais cruéis em relação às mulheres. Ainda à tarde em Salvador, a presidenta Dilma teve dois encontros bilaterais com o presidente do Uruguai, José Mujica, e com o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. E amanhã é o Dia Nacional da Consciência Negra. A data lembra a resistência do negro à escravidão, desde o primeiro transporte de africanos para o solo brasileiro, em 1594. A data lembra a morte de Zumbi dos Palmares, líder da resistência negra à escravidão no século XVII. Já são 300 anos de lutas, mas quem atua na defesa dos direitos dos afrodescendentes diz que muitos avanços ainda precisam ser conquistados. Nós temos que pensar as relações no campo da formação, da educação de jovens negros e brancos. Nós temos que pensar também as relações no mercado de trabalho, acho que isso é fundamental. E no campo da saúde também, porque existem doenças que afetam com mais incidência, com maior frequência a população negra do que outras populações. O governo tem desenvolvido várias ações para atender a população afrodescendente. Na área de educação, o ProUni, Programa Universidade para Todos, já concedeu bolsas para 440 mil estudantes. E cerca de 2.500 alunos de graduação ganharam bolsas de iniciação científica. O Bolsa Família atende mais de 45 mil famílias afrodescendentes. O processo de regularização fundiária está em andamento para mais de mil comunidades remanescentes de quilombos. A importância de garantirmos esta regularização diz respeito à importância do respeito que essas próprias comunidades têm em sua história enquanto povo brasileiro. As ações do governo para atender a população negra são coordenadas pela Secretaria de Promoção de Políticas da Igualdade Racial e executadas por vários ministérios. O investimento em ações para atender a população negra nos próximos quatro anos será de 313 milhões de reais. Veja no próximo bloco. Exportações do agronegócio crescem 22% em outubro. E o governo detalha a linha de crédito para renegociação de dívidas da agricultura familiar. O nosso objetivo é fazer com que todos os agricultores familiares que ao longo dos 15 anos de existência do Pronaf possam voltar ao crédito, possam acessar o Pronaf do jeito que ele é hoje. O Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação disponibiliza na internet o Plano Diretor de Tecnologia da Informação. O documento reúne as ações que deverão nortear os investimentos entre 2011 e 2014, buscando aprimorar a governança de TI na Presidência da República. O plano está disponível na internet. As exportações do agronegócio cresceram 22% em outubro. Em valores, a arrecadação foi 1,5 bilhão de dólares maior que no mesmo período do ano passado. No total, os embarques agropecuários somaram em outubro 8,58 bilhões de dólares, um crescimento de 22,6% na comparação com o mesmo mês de 2010, que totalizou 7 bilhões de dólares. O aumento foi verificado nas exportações de soja, café, do complexo sucro-alcooleiro, de fibras e produtos têxteis, de cereais e farinhas. Na análise por destino dos produtos, os valores exportados pelos setores agropecuários cresceram para a China, 109,7%, para o Egito, 112,8%, para a Venezuela, 104,1%, para os Estados Unidos, 66,2% e para o Japão, 65,2%. Os dados são do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Começa amanhã a pesquisa de campo para a realização do terceiro levantamento da safra de grãos 2011-2012. Mais de 50 técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, participam da coleta de dados. Vão ser analisadas a área plantada, a produtividade e a produção das principais zonas agrícolas do país. Na pesquisa do mês passado, a produção ficou em torno de 160 milhões de toneladas. O Ministério do Desenvolvimento Agrário detalhou a renegociação de dívidas da agricultura familiar, aprovada nesta sexta-feira pelo Conselho Monetário Nacional. A decisão do Conselho institui uma linha de crédito para investimento, criada especialmente para renegociar dívidas contraídas em operações de crédito do Pronaf e do Proger Rural. A criação da nova linha de crédito para renegociação de dívidas era uma reivindicação dos movimentos que representam agricultores familiares e assentados da reforma agrária. Vão ser atendidos produtores rurais que não conseguiram pagar financiamentos do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e do Proger Rural, o Programa de Geração de Emprego e Renda. Podem ser renegociadas dívidas de contratos assinados entre 1999 e 2007, inclusive as que foram consideradas como prejuízo. Cada agricultor pode renegociar até 30 mil reais e pagar a dívida em até 10 anos com juros de 2% ao ano. Para ter acesso ao benefício, os agricultores precisam pagar pelo menos 3% do total da dívida e apresentar declaração de aptidão ao Pronaf dentro do prazo de validade. Os interessados devem pedir o crédito à instituição financeira até o dia 28 de fevereiro de 2013. O governo estima que serão renegociados 2 bilhões de reais e que vão ser atendidos 400 mil produtores rurais. Com a medida, os agricultores podem voltar a ter acesso a programas de crédito. O nosso objetivo é fazer com que todos os agricultores familiares, que ao longo dos 15 anos de existência do Pronaf, possam voltar ao crédito, possam acessar o Pronaf do jeito que ele é hoje. Que é uma linha de crédito de 2% para pagar em 10 anos, com segura agrícola e programa também de garantia de preços. Muitos agricultores hoje não têm acesso ao Pronaf porque ficaram na de implantes lá atrás. Então nós queremos trazer e recuperar esses agricultores e nós queremos colocar o foco nestes agricultores. Agricultores que estão em dia com os pagamentos também podem acessar a linha de crédito e renegociar as dívidas para pagar com prazos mais longos e prestações menores. Nesse caso, o prazo para solicitar a renegociação ao banco é 29 de fevereiro de 2012. Mais detalhes no site do Ministério. Acompanhe agora o resumo das notícias do governo federal desta semana. A demanda por energia no Brasil vai crescer 2,2% ao ano até 2035. O dado faz parte do relatório anual da Agência Internacional de Energia. Mas quase sempre a população que está consumindo essa energia não sabe exatamente quanto paga por ela. Por isso, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, elaborou uma cartilha para explicar esse consumo e também esclarecer as novas regras de cobrança de tarifas. O mês de novembro registra superávit de mais de 1 bilhão de dólares na balança comercial. Os números foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. De 10 em 10 anos, o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística faz o levantamento do Censo Demográfico. Os dados apresentados este ano mostram que, pela primeira vez, diminuiu o número de pessoas que se declaram brancas. 54% dos jovens brasileiros se consideram pretos ou pardos. O Censo 2010 do IBGE revela também que o número estimado de brasileiros que moravam fora do país no ano passado chegou a 491 mil pessoas. As mulheres são a maioria, com quase 54% do total de imigrantes. O destino principal é os Estados Unidos. O otimismo das famílias brasileiras em relação à situação econômica do país cresceu em outubro deste ano. É o que revela uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O estudo aborda temas como decisões de consumo do brasileiro e mercado de trabalho. Na campanha nacional do desarmamento deste ano, com o slogan Tire uma arma do futuro do Brasil, a população brasileira já entregou, voluntariamente, cerca de 30.800 armas. Estudantes vencedores da Olimpíada de Matemática 2010 receberam as medalhas da competição na segunda parte da cerimônia de premiação. O objetivo da Olimpíada é incentivar o ensino e estimular o aprendizado da matemática. O Ministério da Educação anunciou o corte de 50 mil vagas no ensino superior de cursos que tiveram resultados insatisfatórios no Sistema Nacional de Avaliação. A análise leva em conta critérios como a qualidade de ensino dos professores, as instalações físicas e a nota obtida no ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Hoje, no Brasil, cerca de 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. E para garantir uma convivência social mais justa e igualdade de oportunidades, o governo federal lançou o Viver Sem Limite, Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Até 2014, vão ser investidos 7 bilhões e 600 milhões de reais em diversas áreas. Existem no Brasil cerca de 3 mil museus. São Paulo é o estado que possui o maior número, com mais de 500. O estado com a menor quantidade é Roraima, com 6. Esses dados fazem parte da publicação Museus em Números, lançada pelo Instituto Brasileiro de Museus. O documento faz uma análise sobre a situação dos museus brasileiros e traz um panorama estatístico do setor. O Brasil enviou 223 atletas para participar da quarta edição dos Jogos para Pan-Americanos, que estão sendo disputados em Guadalajara, no México. As competições acontecem até amanhã. Sancionada a Lei do Acesso à Informação, que regulamenta a consulta a documentos públicos e disponibiliza, através da internet, os números do governo, ministérios e órgãos dos três poderes para a consulta de todo cidadão. Também foi criada a Comissão Nacional da Verdade, para apurar as violações aos direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988. A presidenta Dilma Rousseff anunciou investimentos do PAC Mobilidade Urbana para a cidade de Salvador. Os recursos vão para obras do setor viário, como, por exemplo, a construção do metrô. O Brasil criou mais de 2 milhões de empregos formais nos 10 primeiros meses de 2011. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho. O Ministério da Educação determinou a redução de 514 vagas de ingresso em 16 cursos de medicina que apresentaram conceito preliminar de curso inferior a 3, em uma escala de 1 a 5. O MEC havia anunciado que o corte seria de 446 vagas, mas após uma nova avaliação, o total foi aumentado. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. As instituições vão responder a um processo de supervisão e terão prazo de 12 meses para corrigir os problemas. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembrando que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite pra você e um ótimo domingo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.